Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gutierrez Barron, repórter da TVA, e aqui comigo está o deputado Jair Mioto, do PSC, o nosso entrevistado do programa Fala, Deputado, de hoje. É isso aí, Gutierrez, estamos juntos aí para conversar, para falar sobre as ações, nosso trabalho. Conte conosco aí. Exatamente, vamos fazer um bate-papo sobre as leis já aprovadas aqui no Parlamento, que são de autoria do deputado, os projetos apresentados e outros assuntos. Isso. Vamos conversar? Vamos lá. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua participação aqui no Fala, Deputado. Eu que agradeço, Gutierrez, sempre um prazer poder estar com vocês, com a TVA, o que cada dia está crescendo mais e levando informação aos catarinenses. Deputado, vamos começar falando sobre os projetos de lei, sobre as leis que o senhor apresentou que já estão em vigor em Santa Catarina. Uma delas, inclusive, proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas em Santa Catarina. Fala para a gente sobre essa lei. Então, nesses dois anos e alguns meses que a gente está trabalhando já como deputado, conseguimos apresentar 37 projetos de lei, muitos já viraram lei. E essa é uma das leis que se destaca, pois proíbe que o ente público faça cerimônia, festa, eventos de inauguração, sem que a obra esteja acabada. Muitas vezes a gente via isso, fazia-se todo um barulho, criava-se toda uma expectativa para simplesmente lançar o edital ou para abrir concorrência das empresas que vão fazer a obra. E se fazia cerimônia de início da obra e, às vezes, aquelas obras não se concluíam e aquela expectativa ficava frustrada, além do recurso que foi aplicado e não trouxe o retorno para os catarinenses. Muitas vezes se fazia até um uso político disso, iludindo a população. Então, com esse projeto que virou lei, está proibido no Estado. Então, só pode fazer cerimônia de inauguração de obra pública quando ela estiver concluída. 100% concluída. 100%, por exemplo, um hospital concluiu o prédio, a estrutura física, mas cadê os profissionais, cadê os equipamentos, cadê a data já para começar a funcionar. Então, só pode fazer inauguração quando efetivamente estiver cumprindo a função para a qual foi destinada. Perfeito, deputado. Ainda falando em infraestrutura, o senhor também tem um projeto de lei, esse ainda em andamento aqui no Parlamento, que determina a implantação de painéis fotovoltaicos, os painéis solares em obras públicas. O objetivo é gerar economia? Exatamente. Nós vivemos um período agora onde precisamos valorizar muito o meio ambiente, a energia limpa, seja energia eólica ou fotovoltaica. Então, esse projeto determina que as obras públicas que sejam iniciadas a partir da aprovação do projeto, elas também entrem nessa nova função de fornecer também a energia solar através dos painéis. É um projeto bem interessante, muitos países já estão observando isso. Eu creio que é um avanço para o nosso estado de Santa Catarina. O prédio público vai produzir a própria energia. Deputado, o senhor também é pastor evangélico, inclusive o senhor é um defensor da fé cristã aqui no Parlamento. Inclusive, apresentou uma lei, já está em vigor em Santa Catarina, que reconhece as igrejas como serviço essencial em momentos como esse que a gente está vivendo, de pandemia. Fala para a gente da importância disso. Então, esse projeto é um reconhecimento à atividade daqueles que estão durante esse período todo, de mais de um ano estão à frente de todos esses movimentos que nós estamos fazendo para cuidar da saúde física, mental, emocional das pessoas. As igrejas são relevantes, os sacerdotes fazem esse papel, além do papel social também. E as igrejas também, eles estimulam as pessoas a olhar a vida com fé, com motivação, com esperança. Então, eu creio que nada mais justo do que reconhecermos isso. Um alento emocional e espiritual. Exatamente, no momento em que nós vemos tantas pessoas com depressão, estresse, ansiedade, tantas pessoas com doenças psicosomáticas, doenças que surgem das emoções e acabam interferindo na nossa parte física. Eu acho isso importantíssimo. E também, as igrejas são pessoas disciplinadas, pessoas ordeiras e também os líderes das igrejas estão passando as orientações. Então, nós conseguimos aprovar esse projeto. As igrejas, nesse mais de ano de pandemia, estiveram abertas em quase todos os momentos. Claro, com a restrição com relação à taxa de ocupação. Estávamos com 30%, 25% nesse momento mais crítico. O que permite você ter um controle para que não haja um foco de contaminação. Pois, se tivermos 25% da capacidade de uma igreja, um ambiente com 100 poltronas, 100 bancos, 100 cadeiras, você coloca 25 pessoas com máscara, com álcool, com distanciamento social, com todos os protocolos, um ambiente sanitizado, eu creio que pode se eliminar qualquer foco de contaminação e contribui com o governo, com as autoridades para a orientação das pessoas com relação aos cuidados. Deputado, outro projeto de lei, de sua autoria, que também está em tramitação aqui no Parlamento, ele define a prática da telemedicina em Santa Catarina. Esse projeto vem muito ao calhar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde a circulação das pessoas está reduzida, né, deputado? Exatamente. Eu sou o presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E nós temos visto o avanço da informática, das redes sociais, o que seria do mundo hoje sem as redes sociais, especialmente nessa época de pandemia. Então nós conseguimos fazer o trabalho home office, o trabalho online, e por que não também orientar e criar e dar condições para que isso seja aplicado na área da saúde. Tantas pessoas que podem evitar gastos desnecessários com hospedagem, com transporte, com combustível, se fizer essa consulta através das mídias sociais, através dos aplicativos. Então esse projeto, ele vem para regulamentar, para oficializar essa prática que já está sendo difundida. Aliás, Santa Catarina... Mas já acontece, eu mesmo já fiz consulta pela internet. Exatamente. Santa Catarina é um estado de inovação. Nosso estado, na minha concepção, é o melhor estado do Brasil. Nós temos aqui, em Florianópolis, inclusive, a capital brasileira das startups. E em várias cidades do estado, nós temos os centros de inovação, temos a CATE. Então o nosso estado já saiu na frente. Como você bem falou, Gutiérrez, a gente já está fazendo isso. Precisa é normatizar isso... Regulamentar. Regulamentar, para que possa funcionar e possa fluir e implementar e crescer ainda mais, pois eu creio que é um grande avanço esse projeto na área da medicina. Deputado, para a gente encerrar a entrevista, que o nosso tempo infelizmente já está acabando, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as emendas parlamentares. O senhor aí tem um histórico já de quase 15 milhões de reais em emendas sendo aplicadas em municípios. Em que áreas esses recursos já foram aplicados? Então, nesses dois anos, nós conseguimos liberar 15 milhões de emendas já pagas e temos mais 10 milhões que serão pagos neste ano, que vai dar um total de 25 milhões de emendas para os municípios. A principal demanda tem sido a área da saúde. Eu cito até um exemplo, recursos que nós enviamos desde o Hospital São José, em Joinville, o Hospital Marieta, em Itajaí, o Hospital Regional, em Chapecó. Mas cito um exemplo, nós conseguimos uma ambulância UTI para o município de Três Barras. Então, você imagina o que é isso? Essa ambulância foi entregue agora nesse período de pandemia. Então, chegou na hora... Faz toda a diferença no município. Toda a diferença chegou na hora certa para atender as pessoas que precisam tanto de UTI. Então, essas emendas, 15 milhões já foram pagas, tem 10 milhões para serem pagos no decorrer desse ano e tem auxiliado muitos municípios. Quando chega lá na ponta, a gente vê os recursos, mas principalmente na área da saúde, alguma coisa na área de infraestrutura, também na área da educação. Mas a principal aplicação tem sido na área da saúde. Perfeito, deputado. Nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação aqui no programa Fala, Deputado. Obrigado, Gutierrez. Um prazer ficar com vocês aí. Perfeito, deputado. E para você que está nos assistindo, vendo a programação da TVA, ou da Rádio AL, ou nas redes sociais, continue vendo as informações do Parlamento Catarinense. A gente volta no próximo programa com novos entrevistados. Até mais. Passa rápido, né?